Fala pessoal, tudo bem? Pensei, repensei se deveria fazer esse vídeo, é um assunto que já está batido desde a noite desse sábado, infelizmente algo que eu não gostaria de estar vindo falar com vocês, assim como eu tenho certeza que outros colegas de imprensa também não gostariam de estar falando disso, gostariam de estar falando somente do que ocorre dentro do campo, da tática, das falhas, dos acertos, do que foi bom, do que foi ruim no jogo, mas infelizmente temos que falar de mais um possível, mais um provável caso de racismo no futebol brasileiro, dessa vez contra o Edenilson, jogador do Internacional. E eu sei que tu já deve estar esgotado de ouvir falar desse assunto desde ontem, afinal, foi muito falado em programas esportivos, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, foi muito falado em rádios, foi muito falado em canais de colegas identificados com o Internacional, então assim, caso tu já esteja enjoado desse tipo de vídeo, pode pular, fica à vontade, mas eu realmente demorei, pensei, repensei, mas me senti na responsabilidade de ver falar com vocês exatamente o que eu acho disso, porque ao meu ver tem muitas reflexões que devem ser feitas em relação a este caso, em relação a mais um caso de racismo no futebol brasileiro. Mas antes de a gente entrar nesse assunto tão importante, tão sério, eu te convido, é a tua primeira vez aqui no canal, tu é colorado? Clica aqui embaixo em inscrever-se, já clica no sininho para ativar as notificações. E eu quero te fazer um pedido também para ti que já acompanha o canal há mais tempo. Indica esse canal para mais colorados, mais do que nunca eu preciso de vocês. Estou com diversas ideias de quadros novos, num estúdio de verdade, coisas muito maiores para trazer um conteúdo bacana para vocês. Mas como vocês sabem, isto custa dinheiro, isto custa investimento, e para isso sim, eu terei que ter empresas parceiras neste canal. E só teremos empresas parceiras se o canal tiver visibilidade. Então eu nunca pedi isso para vocês, mas eu peço que indiquem para os amigos em grupos de WhatsApp, que indiquem para os amigos em redes sociais, peçam para que se inscrevam por aqui, tá bom? Que eu estou com diversas ideias boas, quero colocar em prática, mas para isso eu preciso do apoio de vocês. Bom, vamos falar então sobre o caso Edenilson. Edenilson, com certeza tu já sabe que foi extremamente falado em todos os cantos, desde ontem, o caso de suposto racismo de Rafael Ramos do Corinthians contra Edenilson. Por que eu falo suposto? Porque apesar de termos o vídeo, legalmente nós temos que falar que é suposto, afinal é um caso que não foi julgado, é um caso que não teve trâmites legais. Mas sim, o vídeo que circula nas redes sociais, retirado da transmissão, parece que realmente o jogador Rafael Ramos chamou o Edenilson de macaco. A reação do Edenilson foi até muito controlada, ele foi muito profissional, com que, pô, o que ele estava passando, o que ele estava sentindo naquele momento, eu nunca estive na pele, nunca estarei na pele, nunca sentirei esse tipo de preconceito, pois realmente sou branco, assim como possivelmente tu que está assistindo também é, a gente não sabe. Não adianta a gente querer dizer não, a gente entende. Não, nós não entendemos. Nós, brancos, não entendemos o que é passar por isso. Mas tem algumas reflexões a serem feitas em relação ao que aconteceu, pelo menos ao meu ver. E eu não sei se tu concorda, deixa no final do vídeo aí se tu concorda ou não. Primeiramente, a maneira que nós, brasileiros, quase como no geral, em casos de racismo, em casos de homofobia, entre tantos outros casos de discriminação, nós, brasileiros, não digo necessariamente eu ou tu, mas num contexto geral, temos o costume de sempre, primeiramente, duvidar da vítima. O que eu vi desde ontem nas redes sociais foi muita gente, primeiramente, colocando a palavra do Edenilson em xeque. É, mas será que foi realmente assim? Será que ele não entendeu errado? Tudo bem ter certas dúvidas, mas não é momento, ao meu ver, de colocar a palavra da vítima em xeque. Eu, sinceramente, não consigo acreditar que o Edenilson teria aquela reação, sairia daquele jeito dentro do campo, faria um boletim de ocorrência como fez, se não tivesse sido realmente chamado de macaco. Segundo ponto, eu vi alguns colegas de imprensa, colegas, inclusive, de mídia identificada, dizendo que o Edenilson precisava falar, que o Edenilson precisava ir para os microfones. Não, o Edenilson não precisa ir para os microfones. Ele tinha que falar com a polícia e falou. A partir do momento que tu pede para que a vítima vá para os microfones, tu está expondo uma vítima que já está fragilizada a uma situação que a deixará mais fragilizada ainda. Porque, com certeza, é uma situação que mexe com ele, mexe com a família dele. Ele não tem que falar nada. Quem tem que dar explicações é Rafael Ramos, que, aliás, deu explicações que, pelo menos para mim, não colaram. Foram três explicações diferentes do mesmo atleta. Primeiramente, surgiu a teoria que ele teria falado uma palavra parecida com macaco, que seria malaco em português. E estujou, disse na saída de campo, que o jogador teria falado uma palavra parecida com macaco. Ponto. Depois, o dirigente do Corinthians falou que o jogador disse, mano, caralho. E, por último, também disse que ele falou, fala caralho. Foram três versões diferentes do jogador. Três versões. Quem tem que dar explicações do que falou ou não foi ele. Lembrando que o jogador ainda foi preso em flagrante. Teve que pagar multa, fiança de 10 mil reais para ser solto. E, digo mais, se fosse um pobre cometendo qualquer outro tipo de crime, teria ficado preso nessa noite. Mas, como um jogador de futebol, que tem dinheiro, tem toda... O Brasil, infelizmente, é assim, gente. Gente rica comete crime e não fica presa. Gente poderosa, gente famosa, gente com mídia, não fica presa. E isto é algo também que me incomoda muito. Eu sei que tu pode já estar pulando vídeo de saco cheio do que eu tô falando. Mas isso me incomoda muito. A nossa justiça parece que age em prol somente dos mais bem beneficiados. Dos mais beneficiados. Dos com condições financeiras melhores. E por isso que cada vez mais gente poderosa, e não estou me referindo a Rafael Ramos, mas no contexto geral, gente rica, gente poderosa, não tem medo, não tem vergonha de cometer crime. Porque sabe que não vai acontecer nada. E aí eu pergunto pra vocês. Se fosse o contrário. Se fosse um jogador negro cometendo algum tipo de preconceito contra alguém. Qualquer tipo de preconceito, não sei. Qualquer tipo de preconceito. Será que teria este mesmo peso? Será que não estariam crucificando o jogador? Porque assim, na imprensa, principalmente do Eixo Rio-São Paulo, o que eu mais vi foi gente pisando em ovos pra falar da situação. Ou gente sequer falando da situação. Vou pegar o caso do Juca Kifuri. O Juca Kifuri preferiu se apegar numa matéria. O Emílio Papaleuzinho ter falado a palavra denegrir, que é uma palavra racista, mas muita gente não sabe, do que falar do que ocorreu com o jogador do Corinthians. Estão havendo pesos e medidas diferentes. A mesma mídia do Eixo Rio-São Paulo, que meteu o pau no torcedor do Boca Juniors e tem que meter mesmo, tem que mostrar a cara desses vagabundos, porque foi racista. Que mostrou a cara do torcedor do River, que foi racista e tem que mostrar. De ontem pra hoje, praticamente não falaram do caso de racismo. Ou pisaram em ovos, dizendo, não, mas tem que ver que não é bem assim, tem que ver se o Edenilson não ouviu errado, tem que ver se o cara é português, se não foi mal entendido. Por que pesos e medidas diferentes? E agora eu vou trazer pro nosso lado, lá do gaúcho. O gaúcho é sempre taxado como preconceituoso pela imprensa do Eixo Rio-São Paulo. O povo gaúcho é muito taxado assim. Mas quando ocorre num time deles, quando ocorre com o atleta de um time deles, eles pisam em ovos, eles minimizam, ou eles colocam em xeque inclusive a versão do Edenilson, que foi o caso. Por quê? Por que a gente cobra tanto que a vítima tem que denunciar o que tá errado? A gente diz muitas vezes das mulheres que tem que denunciar assédio, dos negros que tem que denunciar racismo, dos gays que tem que denunciar homofobia. Mas que apoio estas pessoas recebem no contexto geral? No contexto geral, geralmente redundante, né? No contexto geral. Geralmente, elas são colocadas em dúvida. Então, além de ter que lidar com toda a situação, que já é uma merda, me desculpa o palavreado, ainda tem que lidar com a dúvida de milhares, milhares e milhares de pessoas em redes sociais, que colocam as palavras deles em xeque, que colocam o que eles ouviram em xeque. Gente, o Edenilson chegou ao ponto de pedir desculpas nas redes sociais por não ter agido dentro de campo da maneira que as pessoas esperavam. Uma vítima de racismo, ou uma suposta vítima de racismo, como queiram, teve que pedir desculpas no Instagram por não agir como as pessoas queriam que ele tivesse agido. Como é que nós vamos cobrar as pessoas que denunciem as coisas, sendo que elas sempre vivem com esta sombra? Será que vão acreditar em mim? Será que não vão me julgar na internet? Será que não vão começar a procurar coisa onde não tem para tirar a credibilidade da minha palavra? É complicado, gente. É complicado. É difícil. É difícil esse tipo de situação. Foi um desabafo, na verdade. Talvez tu nem tenha gostado desse vídeo e eu entendo perfeitamente, pois não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, não é o tipo de situação que eu gostaria de estar falando com vocês. Acabei me exaltando um pouco, mas desejo aqui toda a força para o Edenilson, para a família dele. Tenho as discordâncias com ele dentro de campo e já falei várias vezes aqui, mas é momento da torcida inteira abraçar o atleta e que a gente consiga evitar que esse tipo de situação ocorra novamente. E novamente peço desculpas tu que está acompanhando, se eu me exaltei, se eu falei demais, se eu acabei falando alto. Porque realmente ontem já me tirou de certo essa situação. Eu passei mais de 24 horas pensando se gravaria ou não este vídeo. Então é isso, pessoal. Me diz aqui embaixo o que tu acha dessa situação, o que ficou de impressão dessa situação para ti, o que ficou de reflexão. Vamos trocar essa ideia. Prometo que o vídeo dessa segunda-feira vai trazer análise sobre futebol, vai voltar a trazer informação, mas eu realmente precisava vir falar com você sobre isso, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.